Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveita na noite e fica louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele, fica louca Louca, louca Agora chora no colo da patroa